E aí galera, beleza? Hoje pra vocês aqui, vamos subir uma montanha aqui no Monte Xilead, Xilead, sei lá como se pronuncia esse nome, com mais cânia. E aí, o Monte Xilead. 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 E aí, vamos ver que ela sobe mesmo. E aí, o Monte Xilead. E aí, o Monte Xilead. E aí, o Monte Xilead.